Olá, meu nome é Camila, sou maquiadora e venho mostrar para vocês hoje o pó compacto da Konoi. O pó é ideal para finalizar e selar a pele. Com ele você consegue o acabamento perfeito, deixando a pele bem aveludada. Vou mostrar agora para vocês os diferentes tons disponíveis e as formas que eu gosto de aplicar o pó. Minha pele já está com a base siliconada e o corretivo líquido. Agora vou selar usando pó translúcido e uma esponjinha. Estou selando primeiro, onde minha pele fica mais oleosa, mais rápido. Pó translúcido é ideal para quem não sabe o tom exato da pele. Com o pincel, aplico pó em todo o rosto, dando aquele aspecto aveludado. E por fim, utilizo o tom mais escuro para contornar o meu rosto. Perceberam como a minha pele está sequinha e aveludada agora? O pó Konoi tem esse poder. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!